Galera, hoje nós vamos falar de algumas curiosidades sobre um peixe que é muito comum no oceano, e ele é a barracuda. E a primeira curiosidade é uma bem interessante, pois a principal razão das barracudas atacarem os seres humanos seria que o animal confunde facilmente os mergulhadores com grandes predadores, e é provavelmente por conta da sua pouca visão. E dessa forma, é comum que o peixe siga o mergulhador com a esperança de comer os restos de suas presas, mas dificilmente ela o ataca. E a segunda curiosidade é outra bem interessante, pois as barracudas têm a mordida muito forte, podendo até mesmo causar lacerações e perda de algum tecido, assim como alguns ferimentos que podem ser fatais. E além de confundirem os seres humanos com predadores, a barracuda também pode reconhecer como presas os objetos brilhantes. E a terceira e última curiosidade é a mais legal, pois quando jovem, a barracuda, ela habita as águas rasas, como manguezais, estuários e áreas internas de recifes, além de nadarem em cardumes. E conforme o seu crescimento, é comum que o animal se mude para as zonas mais expostas, e quando atingem os 60 centímetros de comprimento, o peixe se torna independente e se separa dos cardumes para viajar até o alto mar. Galera, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal, e se tiveram gostos de um vídeo, podem mandar, que eu vou gravar com certeza. Falou galera, até o próximo vídeo!